Sr. Presidente, eu penso que todos os argumentos aqui colocados são válidos. Eu apenas fiz um texto tendo como objetivo de ser útil a que haja uma segurança jurídica, até porque eu também tenho a noção de que, das outras vezes, nós votávamos isto em sessões anteriores. Se o Sr. Presidente da Câmara não vem com o evento jurídico, não tem problema, eu não acho que nem é possível, mas eu só quis contribuir positivamente para que as coisas corram-se ao melhor. Não, Santinho, do que é? Obrigado, Sr. Deputado. Mantenham os microfones ligados, quem não está a intervir, por favor. Estamos em direto, para todos os munícipes, através da internet, portanto, convém termos alguma ruidade. Assim sendo, portanto...